E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê, mano? Hoje eu tenho aqui uma surpresa pra mim. Isso mesmo, eu acordei aqui, galera, com uma surpresa. O Eduardo me acordou aqui, falando que fez um negócio aqui pra mim, que é surpresa. E foi no Uno, né, Eduardo? No Uno. Ficou show, hein, velho? O que você fez no Uno? É uma surpresinha ali, você tem que ver e a galera aí, eu acho que vai gostar, hein? Ficou muito top, diferente, pareceu o caveirão. Como assim, Eduardo? Sabe por que eu falei que queria mudar a cor? Você não mudou a cor não, né? Você mudou, mas você não falou que queria mudar. Mano, vocês estão vendo? Eu ainda nem fui lá na garagem pra ver o carro, tá ligado? Porque eu acabei de acordar, desci do meu quarto, encontrei com ele aqui embaixo e ele falou, ó, tem uma surpresa aí pra você, mano. Você falou que tava querendo mudar a cor do Uno e tal, então tem uma surpresa. Ah, meu, vai pra nós mais pronto. Daí, eu encontro aqui e ele ainda vem com esse papo, o caveirão. Que diabo é caveirão? Eu nem sei o que é caveirão, tá ligado? E, mano, vamos ali ver o carro. Vamos ver o jeito que ficou. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, não perde aí nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, porque, mano, tá saindo vídeo todo dia. Aí, 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 cadê? Cadê? Ah, mano, para, 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 não, que que é isso, mano? O que que virou meu carro, velho? Ficou preto fosso. Nossa, tá igualzinho o Audi. Não, olha a loucura. Você mexeu no negócio, mano? Eu ia fazer, eu acho que ia fazer camuflado. Não, mano, é louco. Eu acho que ia fazer camuflado. A galera gostou do preto fosco também, de 021. Então, mas eu achei que ia fazer camuflado. Achei que a galera ia querer camuflado. Quem sabe na próxima, né? Ah, mano, olha aí, rapaziada, boneira. Mano, ficou doideira, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar uma volta com ele, porque eu quero ver em maiores detalhes, eu quero fazer umas imagens aqui também para vocês, né? Porque, olha isso aqui, é um 021 na porta aqui, meu amigo, ó. Ó que louco. Você vai. Uhul. E por dentro é branco, né? Você não pode abrir a porta. Por dentro ele tá branco. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta aqui, mano. Buneira, tá ligado? Que o negócio é hard crisis. Você vai sentar aí atrás? Vou, vou soltar aqui que tava carregando o sol. Carregando? É, porque agora o som vai estrandar. O som vai estrandar, moleque. Com essa nova cor, o som foi mais forte. Caramba, o cara já preparou até o som, rapaziada, pra me dar essa volta. Tô falando, mano. Nego hard, rapaziada. Mas, mano, parece que ficou bonito, mano. Parece que ficou bem legal. Só que eu preciso ir no sol pra dar uma olhada, mano. Que loucura, velho. O carro tá personalizado e tá igualzinho o áudio que a gente tinha. E ficou bem legal. Vocês gostaram bastante. Então, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, né? Tava lá entre laranja, vermelho, camuflado e preto. Preto fosco, né? E, mano, eu achei que ia ficar no camuflado, tá ligado? Só que o Eduardo chegou aqui do nada. Com uma surpresa dessa, do nada. E, tipo, ó. Vai ali que você vai ver o jeito que ficou. E ficou isso. Não, ficou uma doideira, mano. Loucura, velho. Aí, rapaziada. Chegamos aqui. E, mano, esse aqui é o novo ano. Olha isso. Que negócio louco. E, mano, esse aqui é o novo ano. Vocês viram, rapaziada? Mano, ficou doido, hein, mano? Ficou doido, hein? Ficou louco. Vocês estão vendo aqui, ó. Que detalhezinho aqui, ó. Do 021 aqui na porta, ó. Ficou certinho, mano. Ficou certinho. A Superfilme que fez isso. Eles dominaram. Vou deixar o Instagram deles aqui, ó. Pra vocês. Eles fizeram a instalação aqui, ó. Mano, olha o jeito que ficou perfeito, velho. Ficou perfeito, mano. Ficou perfeito os desenhos aqui da lateral. Ficou bem bonito. Tá na cor branca, vermelha, vermelha. E aqui esses falhados. Esses falhados é falhados no adesivo mesmo, tá ligado? E ficou preto fosco por fundo nele. Ficou bem legal, mano. Ficou muito top. Aqui no capu também tem o mesmo detalhezinho, ó. Olha lá. Olha que legal. Aí no capu, ó. O mesmo detalhezinho aqui no capu. Aqui, ó. Vocês podem ver que ficou a marca branca, né? Ali embaixo. Mas não tem como envelopar ali. Mas olha o recorte. Perfeito, ó. Perfeitinho. Também foi colocado aqui um fumê aqui no farol, né? Pra deixar o negócio mais Black Hard Powers Clayson. Né? Pro negócio não ficar bruto de verdade mesmo. Ficou bruto. Tem aqui um adesivinho da Stetson, né? Porque vocês sabem que a Stetson mandou aqui pra gente. Tudo esses módulos aqui, né? Tudo esses módulos aqui a Stetson mandou pra gente. Ó, as baterias zonas aí dentro. Mas enfim. É um processo aí, mano. Que deu trabalho de fazer, né? Foi alguns dias aí. Até, mano, ficar tudo redondo, velho. Deu trampo. Deu trampo. Porque, mano, esses adesivos não é fácil de fazer. Realmente não é fácil de fazer. Esses adesivos aqui não é fácil. Pra vocês verem esses falhadinhos aqui, ó. É muito difícil, mano. Pra ficar desse jeito. Ih, agora eu acho que nós merecemos dar uma volta pro Muneiro aqui, né? E aí, Eduardo? Você viu? Você gostou da ponte? Mano, ficou louco, hein, velho. É muito massa, né? Inclusive, até esse material aqui da Imprimax, material bom. Imprimax, vou deixar aqui, ó. Deixar o Instagram deles aí. Deixa aí na tela aí, pra galera seguir. Bora lá. Vamos dar um rolê aqui, dar um rolezinho. Dar um rolezinho no caveirão. Caveirão. Pronto. Cada uma. Caveirão, mano. Antes de tirar essa, né? Antes de tirar essa de caveirão. Caveirão, filho. Vou ligar o sonzinho aqui, né? Sonzeira ligado. Sonzeira ligado. Aí, ó. Ajudei. Aí, pilota pras nossas coisas, hein? Vou sair aqui, não. Aperta aí, embreagem. Vai, vai, vai. Manda o terceiro, manda o terceiro. Pegando no meu câmbio, aí sim. O louco, rapaziada. Ó, vou colocar um sonzinho aqui, mano. Pra vocês sentirem de leve aí o batidão, né? O som do Uno tá muito forte. Tá coisa de louco, tá ligado? Tá, vou colocar o quê aqui? O quê que não é que eu coloco aqui pra ouvir? Coloca aqui, santadão. Vai deixar, vai deixar. Deixa comigo. Ó, rapaziada. Aqui, ó. Volume 1. Volume 1 aí, pra vocês começarem a entender o jeito que tá, tá ligado? Volume 1, né? Aí, rapaziada. Volume 1, ó. Volume 1, hein? Agora, é o seguinte. Vamos colocar no... 10. Nossa! Esse é o Uno. Olha nesse lado. Tá tendo aqui o amigo. Não tem problema. Nós gostamos do Uno assim. Coisa, mano. Nossa! Eita! Tá no 1, mano. Isso aqui é o 1, velho. Isso aqui é o volume 1 do negócio, mano. Isso é louco. Não tem nem o que falar, né? Voltar lá pra casa, mano. Eu quero ver uma coisa. Quero ver a reação dos meus amigos. Não é que a gente vê o Uno desse jeito. Porque a galera vai ficar de cara, mano. Ela ficou bruta, hein? Bruto demais. Blindado. Blindado. E detalhe, eu acho que eu não andei com meus amigos ainda dentro do Uno. Depois que regulou, começou a bater muito mais dentro do carro, tá ligado? Começou a bater muito mais. Então, tem certeza aí que vai ser uma experiência bem diferente pra quem entrar aqui dentro, né? Eles não chegou a ver. Não, não viu ainda. Não, tipo, eles já viram o som. Mais reguladinho. Mais regulado do jeito que tá, não? Bom, rapaziada. Fiquei muito feliz aí com aquela nova plotagem. Queria agradecer a Imprimax, a Superfil, me ajudaram a fazer esse trabalho incrível aqui no Uno. Agora, o bichão é preto fosco, com símbolo 021 pra todo lado. Ficou bem legal. Quem sabe aí a gente não camufla ele, né? Quem sabe a gente não camufla ele. Eu fiz uma breve votação aqui e o camuflado tava ganhando. Só que o Eduardo chegou com essa surpresa aí do nada. Então, a culpa é dele, tá, gente? A minha culpa. É, a culpa é dele. E, mano, tá tendo uma votação da cor da minha xj, que eu vou mudar a cor da minha xj lá no meu Instagram. Então, vai lá e me segue, que vai ser a próxima coisa que a gente vai mudar por aqui, mano. Vai ser a xj, não vai mudar as cores dela. Então, eu quero convidar você a ir lá no meu Instagram, me seguir e participar da votação que tá rolando. Tem uma foto lá, quatro quadradinhos aqui, ó. Com as fotos da xj, cada uma de uma cor. Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e fui!